Capinhos Consolo na maior dedicação Entre palmas e sorris merecem todo o carinho que temos para lhes dar Por vezes com menos sorte torrem perigo de morte, mas voltam sempre a arriscar Entre antigos e recentes eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem verdadeira trazem a verdadeira festa brava no coração Fazem as grandes notícias deste povo que os admira com grande satisfação Matam saudades da terceira em terras estrangeiras aos irmãos da região Capinhos da ilha terceira de coragem verdadeira e de amor à tradição O saber do mar o touro e passar esse consolo na maior dedicação Entre palmas e sorris merecem todo o carinho que temos para lhes dar Por vezes com menos sorte correm perigo de morte, mas voltam sempre a arriscar Entre antigos e recentes eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem verdadeira trazem a verdadeira festa brava no coração Fazem as grandes notícias deste povo que os admira com grande satisfação Matam saudades da terceira em terras estrangeiras aos irmãos da região E cá estamos na ilha terceira em terras estrangeiras aos irmãos da região E nós nos encontramos aqui no estúdio de Ivo Silva RTA com o seu colaborador hoje Manuel Aguiar que está de férias aqui na ilha terceira da Califórnia E vamos falar sobre um capinha, Bruno Machado que se encontra entre nós E que nos vai falar sobre os toros, o que mais gosta de fazer é torear Por isso, Bruno, é natural de onde? Na Praia da Vitora Santa Cruz Eu sei que gostas de toros, este bichinho iniciou-se quando? Em 2014 Em 2014 Aonde? Na Caná de Saúde Na Caná de Saúde E depois comecei as atoradas Mas, de vez em quando, não é sempre E depois comecei a sério Sim, de vez em quando ias uma atorada Mas a sério e a sério quando começaste a torear, a dar os primeiros passos Em 2015 Foi em 2015 Aconteceu em que localidade da Terra? A primeira vez que deste o primeiro passo de um toro? Foi nas Fontinhas, dia 1 de mar 2015? 2015 E foi aí que alguém te incentivou a torear? Ou foi de ti próprio? Foi de ti próprio, ninguém me ensinou Ninguém te ensinou? Não E porquê? Quais foram todas as razões que começaste a ser um capinha da ilha terceira? Deu-me na cabeça e fiquei a torear E comecei nessas atoradas, a sério e depois A ser repentinamente Deu-te, naquela altura, naquele momento, vontade de torear um touro? Foi, vontade Agora fico no sonho e agora gosto muito de touradas Esta tourada, de quem era? Os touros de quem eram? Tinhas a mínima ideia quando isso aconteceu? Não, não Houve apostas neste dia para que se pudesse torear a um touro? Não, não houve apostas Só naquele momento estavas na tourada, dia 1 de mar e nas Fontinhas E automaticamente, é pá, vou dar um passo a aquele touro Foi, e depois comecei e agora... Nunca mais paraste? Nunca mais parei Boa noite Boa noite E gostas mesmo de tudo? Gosto muito Pronto, é um desporto que não é fácil, é um desporto que pode ser bruto e até mortal, mas não te preocupas com isso? Pode ser perigoso Pode ser, mas isto não te preocupa? Não me preocupo, se vai uma amarrada pronto, já acontece, houve os melhores campinhas também e os outros mais velhos, outros mais novos Quando se fala em campinhas, és um campinha, pronto, nessa altura, gostas mais de torear um touro com guarda-sol? É com as três coisas, mão na cabeça, guarda-sol, capa O que é que gostas mais? Eu estou gostando mais de guarda-sol e capa Já percorrestes quase todas as freguesias da Ilha Terceira? Já, já corri E já toreaste em todas elas, não é? Faltei algumas, mas estive para a Graciosa e no ano passado ainda fui à tourada da areia, não fui, e algumas touradas, perdi Apoio da família para torear? Não, mas é muito Aceitam aquilo que estás a fazer? Ah pá, não aceito muito bem, mas é aquilo que é um risco, é um perigo Pode, daqui a dias, ser uma pancada forte e ficar Queres ser capinha por muitos e muitos anos, que vais continuar a torear, até poderes? Sim, até poderes E queres ser capinha até poderes E eu sei que já tiveste a oportunidade de deslocar a outras ilhas, não é isso? Sim Quais foram? Foi a Graciosa e a Califórnia A Graciosa, em que freguesia da Graciosa que toreaste? Foi na Fonte Mat, foi na Santa Cruz, fui cambeaste na praia E também já tiveste a oportunidade de deslocar-te até à Califórnia, que se torna uma distância muito mais longa, não é isso? Pois é, eu gostei muito de estar lá fora na Califórnia Aonde toreaste na Califórnia? Em Riverdale Em Riverdale E aquele ambiente dos açorianos ou daqueles que gostam dos toros Achaste alguma diferença de cada terra? Sim Um pouco? Um pouco A aficione da Califórnia, achas que é uma aficione como existe na Ilha Tristeira? A gente tem uma maneira de capiar e eles têm a sua Pois, mas na terra, para o que estás a falar, estás a torear nos Estados Unidos Numa terra que não é uma grande afeição em termos de outras culturas, mas sim os portugueses Mas te adaptaste bem, gostaste de estar lá Gostei muito e achar lá que volto outra vez Ou estás com vontade? Gostarias de voltar? Gostava, gostaria de ir outra vez e me chamasse Vamos voltar à terra de origem Já alguma vez o touro te pegou por algum passo que destes mal dado ou que escorregaste ou que caíste naquele momento? Muita vez foi, escorreguei a corda e... Acabaste de mencionar muita vez, já te aconteceu muitas vezes? Poucas vezes, não é muitas Não foi muitas? Quais freguesias? Foi em São Carlos, foi... A mais grave foi em São Carlos? A mais grave foi... A pancada maior, vamos para lá Foi em São Carlos Foi e na... O que é que aconteceu em São Carlos? Escorrei na corda, o doutor... Escorregaste, puseste o pé na corda? Foi Na altura que estavas a torear o touro de guarda-sol, de capa... Foi a mão na cabeça Foi a mão na cabeça Parece que o que gostas mais de fazer é a mão na cabeça É, eu gosto muito, não tenho a mão na cabeça E pronto, neste sentido, torna-se mais difícil torear um touro, pôr a mão na cabeça É, de repente pode parar e a gente pode cair Porque estás mais perto do touro? É, estou mais perto E às vezes o touro não cai e a gente, uma vez, pá, a gente cair, isto é... O guarda-sol fala-me, qual é o mais fácil torear um touro? Uma capa, guarda-sol, qual é os mais fáceis? É, guarda-sol Guarda-sol, a gente tem uma coisa, a gente está sozinhos, a gente engana bem o touro O público gosta mais de... E capa da mão O público gosta mais de ver qual tipo de toreio? O público gosta muito é, às vezes, na mão na cabeça de touro, ou então no guarda-sol, ou então cá, pá Já tiveste a oportunidade de fazer uma boa demonstração em tipo de toreio, onde recebestes muitas palmas e aplausos do público? Bé, na vila, ou na... no Santa Barba... Ah pá, eu nunca... Já aconteceu? Já, já aconteceu, essas coisas, até aí pá, mesmo... Onde gostas de torear mais? Em que freguesia, em que localidades? Não faz diferença? Não faz diferença nenhuma Que tenha mais público, menos público, não importa? Ah, não importa, isso não importa Torear... Exatamente, torear para 10 pessoas, ou 200, é a mesma coisa para ti, fazes o mesmo tipo de trabalho? É, faço o mesmo tipo de trabalho, tudo Não, deixem-te logo a seguida para não... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... São nicos de pânico e felias São festouradas aqui da nossa ilha Onde o touro é o rei da festa brada E nas varandas lindas mulheres torcadas Houve-se tipos de pênico e fogias São destouradas aqui da nossa ilha Onde o touro é o rei da festa brava E das varandas lindas mulheres doçadas Começa a festa com a ida ao mato Pela manhã já reina a alegria Para se escolher os touros a capricho Que vão correr as ruas dessa preguiça Há churrascadas, petiscos e pedidas E esta festa está para durar Boitos, cantinhos e polias É festa brava para a flor Então vamos falar um pouco sobre a qualidade de capinha que tu és Tens competição, por exemplo, comparas-te com outros capinhas Ou queres ser diferente dos outros que atualmente estão a torriar cá na terra E não quero ser melhor que ninguém E faço o que posso E tem algumas maneiras diferentes Há outras pessoas que não gostam muito da cabeça Mão na cabeça de touro Caso as pessoas têm medo Ou então É um bocado É um bocado um perigo Também Como tem mão na cabeça de touro E outros Há pá Outros fazem a sua maneira e faço a minha Desde 2015 Já tiveste a oportunidade de touroiar Vários touros Ou capiar vários touros Até este momento Qual é o que gostaste mais? Eu gosto de capiar o Rabão Do Tião Boerto Eu gosto de torriar os touros todos Do Jalbim Do Sequel Para mim é que eu gosto de um touro Alguma vez estavas prestes a torear Ou a capiar qualquer um touro E reparaste que aquele touro ia ser difícil para fazer o trabalho? Nunca tiveste a sua oportunidade? Não Não tens medo? Sentes-te à vontade à frente de um touro? Sente Às vezes tem um custo Mas é um bocadinho Eu tenho medo de touro, já é verdade Eu tenho medo de touro Mas a pessoa tem que fazer a maneira de touro E ter pernas para tudo E medes o perigo? Mas enquanto Quando estás a pensar em torriar aquele touro Pensas no perigo Ou naquela altura estás à vontade? Estou à vontade Nem quero pensar no perigo Não E não te sentes nervoso? Não Nervoso, não há nervosismo Quando estou dentro de touro não se nervoso Não, de forma nenhuma Só quando ele chama eu fico um bocadinho nervoso Um pouco só Na altura que estás a chamar? É Mas quando estás mais perto dele Aí já te sentes Já se sente à vontade E achas que isso é um desporto perigoso É um desporto perigoso Um desporto que não é nada fácil Mas sentes-te à vontade e não sentes dificuldades Nenhumas quando estás à frente a um touro? Não, eu sinto uma vontade E cito às vezes o perigo E a gente vai ter o cuidado Ter calmo Que touro às vezes E percorres todas as touradas da ilha Ou só basicamente aquelas que podes conseguir? Todos Vás a todas as touradas? É Nesta altura tens a facilidade de o fazer? Só vou Três touradas e vou uma ou outra Se há no mesmo dia, exatamente Sim, no mesmo dia Como é que escolhes a tourada que queres assistir? Eu quero ver Se há mais do que uma por dia? Futuros mais velhos e coisas E vou lá mesmo aí Tu, com vinte e poucos anos Quando eras criança Não tinha grande importância as touradas para ti, não é isso? Sim, mas quando era mais pequenininho ia Estavas de ir a touradas? Sim, eu tinha oito anos E eu ia para a Praça de Sequel e coisa Ia para um moto, às vezes Então eras um adepto à afeição Só que nunca te ocorreu que ias ser um capinha, não é isso? Sim, nunca me ocorreu, é verdade A gente nunca sabe o dia à manhã, não é? Exatamente, nunca se sabe, não é? E isso foi Assim, fácil de tu Relacionares a tourada E principalmente o capinha Um capinha da Ilha Terceira Conheces muitos capinhas cá na terra, não é isso? É isso Comecei a conhecer quando icapiei Quando começaste a capear de antes Não te fixavas quem eram os capinhas Quem foram os melhores capinhas Quem capeou touros na Ilha Terceira, não é isso? Nunca conhecia o Valério Nunca conhecia o Magento Conhecia o Magalhães Conhecia o Paulinho O Dimas O Dimas Alves? Acho que é Da Califórnia, chegaste a ver o Dimas Alves? Não, daqui da Terceira Ah, da Terceira E pronto Eu, em primeiro lugar Gostaria-te de dar os parabéns Pelo carinho que tens à Aficione Porque a Ilha Terceira necessita de capinhas As um dos capinhas talvez mais recentes atualmente na terra E oxalá que continues Porque essa terra vive da Aficione E por isso muita sorte E que um dia possamos voltar a conversar Especialmente na Califórnia, não é isso? Ok Que venham à nossa terra E um abraço aos imigrantes E que viessem aqui à nossa terra Obrigado Vivo Silva de Artesia A Terceira leva os imigrantes De tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes Tchau.